Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está aí no canal Alex Frost Games e hoje eu vou trazer os trajes para atirador de precisão depois da atualização 4.0.0, que trouxe finalmente o Gile Switch que muita gente queria e também trouxe algumas coisas que eu queria, como por exemplo a que está na tela. Pena que essa rede que está na Nokia não pode ser personalizável em outros personagens, mas pelo menos trouxe a Nokia e eu curti bastante esse traje temático. Onde é que você consegue? Na loja do jogo. E outros detalhes você encontra no canal. Não esqueça também de se inscrever, clicar no sininho das notificações e no like. Deixa o like aí galera, não vai cair seu dedo. Deixa o like aí que vai ajudar a gente. E seja membro. Se você for um membro do canal, você vai participar do grupo do WhatsApp, vai ter outros benefícios, vai ter emoji personalizado, vai ter seu nome de destaque nas lives. Garanto que você vai gostar muito dos benefícios do canal. Então é só clicar no seja membro, abra também a descrição. Na descrição tem muita coisa que vai tirar suas dúvidas. Tem playlists, tem os benefícios do seja membro, tem links interessantes, tem nossos patrocinadores, tem muita coisa aí. E se for comprar na Amazon, utilize os nossos links que estão na descrição. Mas vamos saber agora sobre as skins. E você encontra no canal? Bem, vamos lá. Skins. Eu já tenho uma pronta aqui, que foi feita com o Gilly. Você usa seu personagem e aqui não tem dificuldade alguma galera. Você coloca uma luva. Na luva você coloca uma cor parecida com floresta, você vai se camuflar como floresta. Na calça você coloca a calça Gilly Ghost. Você coloca um calçado, coloca na cor verde também. No torso você vai colocar, eu coloquei aqui Arthur's Ghost, tá? A máscara, Arthur's Ghost também. Então nosso personagem fica assim. Não coloquei mochila para não ficar aparecendo e nem colete. Coloquei, deixei dessa forma aí e assim fica o nosso personagem. Ok? Aqui com fuzil de precisão. Esse aqui é o nosso personagem. A gente está no enxofre, mas vocês vão saber que no ambiente de floresta ele vai ficar bem escondido. Tá bom? Então está aqui a nossa primeira roupagem, nossa primeira outfit para atirador de precisão. Ok? Olha aí como é que fica. Legal, né? Beleza! Aí vamos para a outra. Vamos tentar ser rapidinho nesse vídeo. A gente tem a outra paleta aqui, como eu já falei, né? Eu gostei bastante desse traje aqui, a traje da Noc. E ela também fica muito interessante. Ela fica bem camuflada aqui. Olha só que interessante. Nesse ambiente então é que ela fica mesmo. Ó, ela já tem a roupagem cinza, tem o seu capuz aí, sua rede, né? Muito bacana. E está aí a Noc. Você compra na loja do jogo com moedas Ghost. Beleza? Vamos fazer mais outra aqui. Vamos lá. Fazer mais outra paleta. Essa paleta aqui mesmo. Vamos usar essa aqui, né? Então vamos lá. O que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma outra coisinha aqui. Essa eu gostei que tenha chegado no jogo, que foram os capuzes. Você tem o capuz Guile Combate de Assalto com o Capuz Cry e o Guile de Folhagem com o Capuz, tá? Ambos vocês vão saber como é que encontra, porque vocês estão no canal e vocês sabem como é que encontra essas armas. É só você colocar... Esses equipamentos, desculpe. Esses equipamentos você coloca o cursor em cima do equipamento que vai estar bloqueado. E aí ele vai aparecer onde que você coleta. Esse aqui você coleta naquelas caixinhas quando você está com o desbravador. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome da caixinha, galera. Me lembra aí no comentário. Esqueci. Caramba, é tanta coisa nesse jogo que eu acabo esquecendo. Caramba, esqueci mesmo. Sim. E o Guile Compacto você ganha também fazendo outras coisas aqui no jogo. Vocês colocam o cursor aí que vocês vão saber como é que faz para ganhar, tá? Nessas horas eu esqueço mesmo onde que ganha. Vamos colocar aqui o Guile Compacto. Vamos mudar aqui também. A gente pode colocar uma outra roupa com uma camisa de atirada do Vasile. Também vai ficar legal. A gente pode colocar também o camisa Guile de folhagem. Vamos colocar ele. E a gente vai tentar mudar para ficar a cor parecida aqui. Vamos tentar mudar aqui. Deixa eu ver se não. Esse aqui ficou mais parecida. E a gente vai mexer na calça. A gente vai colocar calça Guile de folha de árvores. Então seu personagem vai ficar dessa forma. Aí você muda a coloração também de sua luva para algo mais parecido com o ambiente, né? Então a gente pode colocar aqui. Ó, Penty Coat ficou bacana também. Tirar o colete, né? Porque o colete atrapalha. Mas você pode deixar o colete também, tá? Só que ele vai ficar aparecendo. Aí é complicado, né? Eu prefiro tirar o colete. No rosto não tem como colocar a máscara. Deixei um óculos pelo menos. Mas tem como você fazer o seguinte. Você colocar uma pintura. Então coloca uma pintura parecida, né? Coloca uma pintura parecida com folhas. Para você ficar mais camuflado ainda. Ok? Então essa seria a nossa roupa de folhagem. Tá aí, ó. Tá na tela aí com capuz. Chapeuzinho que não é vermelho. Beleza? Você pode mudar as colorações também desses Guiles. E eles vão ficar dessa forma aí. Beleza? E é isso. Aí o que a gente pode mudar mais aqui? Opa! No meio do vídeo a gente ganhou uma comprinha aí. A gente vai poder fazer mais outfits aqui. Então, para mais outfits, já sabe, né? Clica no like. Eu quero ver mais de 100 likes nesse vídeo para poder fazer mais vídeos de outfit. Preciso da ajuda de vocês. Então ajude e clica no like. Também seja membro. Se você for membro, vai ajudar mais ainda. Aí que eu trago mais coisa mesmo. E seja membro. Major, Marechal e Ghost VIP tem benefícios como assistir vídeos antes dos outros. Às vezes tem 10 vídeos para a pessoa assistir e o público que não é membro só vai assistir na outra semana. Você vai assistir antes. E ainda eu falo para vocês o que tem no vídeo e faço análises e tudo mais. Então seja membro. Vamos lá. Vamos mexer mais um pouquinho aqui. O que a gente pode colocar mais aqui para ficar mais interessante ainda? Deixa eu ver. Vamos mexer mais um pouquinho. Tem a calça Guile ali. Eu vou mexer com ela mesmo. Vou pegar a calça Guile. Vou pegar aqui e mudar. Agora eu não vou usar Arturos. Não vou usar Arturos. Eu vou utilizar uma que eu já utilizei que é essa daqui. Claro. Fica estranho? Fica. Fica estranho. Mas eu vou tentar colocar de uma forma aqui. E talvez não fique tanto. Quer dizer, vai ficar estranho. Mas eu vou mexer aqui para tentar melhorar da melhor forma possível. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos lá. Calça. Taques também. Pronto. Vai ficar assim. Aqui a gente pode colocar um colete. Vamos colocar um colete que fica mais coberto. Esse da SWAT até ficou bacana para colocar aqui. A gente coloca ele também na mesma coloração. Aí a gente já está podendo utilizar. Coloca as luvas também na mesma cor. Taques FGX. Ok? Só seguir o que eu estou fazendo aí. E aí a gente fica com esse dançarino aqui. Parece até uma saia ali. E aí a gente já montou mais outro. Está montado mais outro kit. Eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui rapidinho. Vamos sair daqui. E vamos para um ambiente de folhagem. Eu já tinha feito isso antes. Eu sei galera. Vocês vão me xingar. Mas eu estava ali. Eu quis fazer o vídeo mais rápido. Para não ter que mexer de um local para o outro. E aí vocês entendem. Espero que vocês entendam. Bem. Não está difícil fazer também essas camuflagens para tirador de precisão. E esse vídeo aqui é mais para você tomar um norte. Você pode fazer variações aqui que vão ficar interessantes. Então olha lá. Entrei aqui. A gente está no ambiente de sombra. Mas fica camuflado. Olha só. Está camuflado. Eu não estou totalmente diante da folha ali. Estou dentro da folha. Mas deixa eu dar uma garimpada de andar aqui. Fica até menos feio você andar com todo o guile incorporado aqui. E nas mangas já tem a folhagem. Então você pode estar mudando a cor aqui. Deixando mais bacaninha. Eu vou tentar pegar aquele pessoal que está ali. Tem uns setinels ali na frente. Deixa eu comandar os botes para ficarem parados. Pronto. E repare. Eu vou parar aqui. Desculpa por estar demorando nesse vídeo. Eu vou dar uma paradinha aqui. Pronto. Aqui eu vou ficar coberto. Alguém está me chamando para jogar. Não pode. Estou fazendo vídeo. Vou dar uma olhada aqui. Eu não posso me afastar tanto com a câmera. Infelizmente. Mas está escondido. Agora vamos olhar para os inimigos. Vamos atirar aqui. Atirar aqui. Ele não sabe onde está. Eles não sabem onde eu estou. Você viu que eles olharam para a direção do tiro. Mas não atirou porque não sabe. Aí o outro foi se camuflar ali. Aí eu acertei ele agora. Beleza? Então a gente está camuflado aqui. O helicóptero passou também e não viu. Está vendo? Prendi a respiração aqui. Ok? Então está aí. Os três abatidos tranquilamente. Não perceberam onde é que eu estou. Olha lá. Que bacana. Só está a cabeça do personagem aparecendo ali. Pode melhorar isso? Claro que pode, Alex. Você pode pegar. Mudar a coloração. Você pode deixar uma coloração mais verde ainda. Já que aquela moitinha ali é verde. Você pode deixar mais verde ainda. E de repente vai ficar até melhor. Deixa eu colocar aqui. HCP Tiger. Vai ficar bem chamativo aqui. Cadê? HCP Tiger. Ficou bem verde agora. Olha lá. Olha lá. Olha na distância que a gente está. Vamos ficar aqui. 200 metros. Olha o zoom. É difícil você ver o personagem, tá? Então para um PVP até. Quem joga PVP vai ser interessante usar esse tipo de camuflagem. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Criem também suas camuflagens. Comentem embaixo se você gostou de alguma. Indique pelo número. Gostei de tal, Alex. Ainda pode mudar um pouquinho. Vou colocar tal coisa nessa camuflagem. Comentem embaixo que eu quero saber de vocês. Seja membro do canal. Deixe o like. Compartilhe suas redes sociais. Até a próxima, Ghosts. Fui. Tchau.